Olá, princesas e príncipes! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como foi minha experiência assistindo a Frozen 2 Então, vem comigo! Bom, gente, antes de começar o vídeo, escuta aí um recadinho que eu mandei pra vocês lá no meu Instagram Oi, pessoal! Tudo bem? Minha mãe disse que se eu bater a meta de 340 seguidores no YouTube, eu vou fazer uma transformação nesse cabelo aqui Eu posso pintar ou cortar ou fazer alguma coisa maneira E, gente, quando a gente bater a meta, eu vou lançar aqui no Instagram um story com aquela caixinha de perguntas Perguntando qual transformação vocês querem que eu faça E a transformação mais pedida é claro que eu vou fazer, né, gente? Bom, mas então quem puder compartilhar meu canal, eu ficaria muito agradecida E quem puder se inscrever, eu ficaria mais ainda Então é isso, um beijão! Bom, gente, então, eu acabei de sair da Econa de Férias E eu vou tomar banho, lavar o cabelo, que eu fui pra piscina, né E eu vou me arrumar pra ver Frozen 2 Porque eu tô muito animada, eu vim com a minha amiga E quando eu chegar lá eu mostro quem é pra vocês É isso Encontro vocês quando eu tiver pré-arrumada Gente, acabou a luz aqui de casa, eu acabei de sair do banho E não é que acabou, porque tá com uma luzinha aqui Mas tava totalmente, ó Tá totalmente escuro E eu não sei, tá acontecendo Pera, eu vou desligar a luz A de lá também Tem que desligar também o... Então, gente, eu já pentei meu cabelo E só falta passar o lip tint e o rímel Que aí eu vou direto pro shopping E lá eu mostro mais pra vocês Então é isso Diga oi, Jorana Oi Oi, Zinzi Tá bom, agora a gente tá indo pra sala Não, não, a gente vai fazer pipi, mentira É pipoca É aqui É emocionada Tem certeza Tem certeza Mas de onde? Qual é o meu celular? F3 e F4 Gente, eu não sei se dá pra ver Mas agora a gente tá gravando com os dois celulares Então quando o filme acabar A gente volta Tá Eu tô pronto Tô pronto, vai Unicórnio Sorvete Castelo Ou o que? Xaneiro Camundong Ou o que? Você não cansa de chamar E se eu ouvi Se eu não vou Não pode me salvar Samanda? Não, não pode me salvar Eu sou um vilão aqui O que? Ai, Ana congela até a morte Pra sempre Pode ser a única pista que temos Gente, a gente acabou de assistir o filme agora e é muito, muito legal E agora eu passei isso aqui e virou lixo Nem tanto Ainda tem chocolate É Eu acabei com o meu Eu não Então vai ser meu Gente, a gente acabou de sair Aqui No meu canal Tipo, é, roubei o canal dela Gente, como a câmera disse, a gente acabou de sair Não E a gente vai tirar uma foto pra colocar na capa e pra postar nas redes sociais Tchau Depois a gente fala com vocês E eu gostei muito do filme, mas ela não gostou Ela não gostou Mas eu recomendo Quem não gosta dessas coisas de romance Ou essas coisas assim, e dramáticas Vocês não, assim, nem vejam até porque no Frozen tem muitas essas coisas, sabe? Eu amei esse filme e eu amo essas coisas, sabe? É muito linda e eu amei Gente, mas é muito bom e eu recomendo pra vocês Então é isso e depois falamos com vocês Tá fechando Gente, você tá fechando, olha só Gente, você tá fechando Então Foi isso aí, espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreve aqui no canal Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum dos vídeos Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo Ideias de vídeo E também se você já assistiu Frozen 2 E qual foi a sua experiência Não esquece de compartilhar meu canal Pra todos os seus amigos Pra ajudar meu canal a crescer E é isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Fui 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 Fui